Meu nome é Mauro, tenho 39 anos, sou industriário de São Paulo, São Bernardo do Campo. Estou aqui finalizando o curso de 21 dias de Verde Luz, consorciado ao vegetarianismo simbiótico e alta magia. Esse curso nos possibilita relembrar que nós sempre fomos seres divinos, sempre fomos a centelha divina, nunca fomos desligados a Deus Pai. Através de técnicas de respiração e meditação, nós conseguimos sentir isso, sentir o nosso Cristo interno, sem a ajuda de nenhuma ferramenta, por nós mesmos. E a partir desse momento que você descobre que Cristo está em você mesmo, você passa a viver o seu estado natural, que é felicidade, que é amor, que é paz, que é harmonia. E a partir desse momento, as suas doenças, os seus problemas, simplesmente se esvaiam, somem, porque isto não é real. A verdade é essa, que nós somos sempre felizes. A partir do que você aprende o simbiotismo, você passa a respeitar toda forma de vida. Você pode se alimentar sim, em harmonia com toda a natureza, com a Mãe Terra, sem prejudicar nada aqui neste plano. Eu só tenho a agradecer ao Senhor Nosso Senhor da Conceição, aos ensinamentos do Padrinho Gideão, a todos que aqui nos auxiliam com muito amor, com muito carinho. E aos irmãos que procuram algo a mais, que venham viver, que é vivendo na prática, a gente descobre que nós somos muito mais do que apenas seres humanos. Obrigado.